Bem-vindo ao estúdio. Estamos saindo um novo disco do Capital. Vou apresentar o estúdio. Ali é a chefia, a administração. Está o Pedro. Educado e fino, como sempre. O dono do estúdio do Paraná. Ali é onde as cabeças mandam prender, manda soltar onde paga as coisas. Um audizinho para a gente ficar aqui. Uma hora para ensaiar um pouquinho. Inclusive está rolando Brasil e Estônia. Estamos vendo 1 a 0. Fortíssima sessão da Estônia. Fantástica. Aqui é a técnica. Ali fica o em A. O acende o estúdio de Guilherme em A. Nosso técnico do show e quando a gente ensaia. Agora aqui é onde tudo acontece. Fica um pouquinho de água na boca. Não vai ser um disco novo. Um pouquinho de água na boca. E o que está dando situation. Se você não faça coisa errada Não, 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 já queira para Prenume mais novo, velho Então, bem-vindos ao ensaio, capta inicial